Então, primeira coisa, estou aqui no gerenciador de anúncios, tá? Vou clicar aqui em criar, estou numa conta teste aqui. Aqui a gente tem vários objetivos de campanha, né? Então, a gente tem reconhecimento, tráfego, engajamento, cadastros, promoção do aplicativo e vendas. A gente vai selecionar aqui esse de engajamento, tá? Por quê? Porque ele é bom para levar mensagens aí para o WhatsApp. Então, a gente vai dar aqui um continuar. E aqui, pessoal, muito cuidado com essas recomendações do Facebook Ads, tá? Muito cuidado com essas sugestões que aparecem aqui, né? Que aparecem ali, ah, é simplificado, é personalizado, é isso, é aquilo, né? Porém, acaba não sendo algo tão funcional. Por quê? Porque você acaba criando ali uma campanha automática, vamos dizer assim, né? Você acaba criando uma campanha mais rápida, mas que, às vezes, não vai ser tão funcional para aquilo que você está precisando, tá? Então, eu sempre sugiro que você crie aqui a campanha de engajamento manual mesmo, tá? Pronto. Então, a campanha, pessoal, ela é dividida em três etapas. Aqui, a etapa de campanha, conjunto de anúncios e anúncios, tá? Então, a primeira etapa é que você vai identificar a sua campanha. Então, eu vou colocar aqui, aula. Eu vou colocar o objetivo da campanha. Vou colocar a aula aqui para eu identificar, que é sobre esse vídeo aqui do YouTube, né? É WhatsApp. Vou colocar aqui, ensaio, casamento. E eu vou colocar aqui a data que eu estou gravando esse conteúdo. Pronto. Categoria de anúncio especial, você não precisa mexer, tá? Porque seu anúncio provavelmente não é relacionado a crédito, emprego, moradia, temas sociais, eleições ou política. Mesmo que você anuncie algum desses temas aqui, você não precisa colocar essa categoria especial, tá? Não sei que seja mais a questão eleitoral ou política, tema social, tá? Aqui, categoria, não precisa colocar, né? E aqui, os detalhes da campanha, pode deixar assim. Orçamento, a gente vai configurar na próxima etapa. E teste AB, a gente vai fazer de uma outra forma. Então, pode deixar tudo dessa forma. Então, basicamente, a primeira etapa da criação da campanha, você não vai precisar mexer em nada. Vou avançar. E aqui, a gente vem para a nossa segunda etapa. Aqui, você pode colocar o nome nesse conjunto de anúncios, geralmente relacionado com o público, tá? Então, eu vou colocar aqui, público de interesse. Interesse em fotografia de casamento. Pronto. Coloquei o público de interesse. Aqui, ele pergunta qual que é o local de conversão, tá? O que a gente vai deixar como apps de mensagens, porque aqui dentro a gente tem a campanha do WhatsApp, tá? Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aí, para ficar um pouquinho melhor aí para vocês. Pronto. Ótimo. Então, voltando aqui para a tela. A gente tem... Você vai selecionar aqui a sua página, né? Vou selecionar aqui a minha página. Beleza. Tipo, ah, Gustavo, não tem uma página do Facebook. Você pode criar uma. Por mais que você não vai utilizar, por mais que toda essa questão de página, né? Hoje em dia, não sei se alguém fica produzindo conteúdo com constância lá, né? Não sei que seja só para postar mesmo, mas a gente sabe que a entrega da página acaba sendo baixa, né? Acaba não valendo a pena, né? Mas a título de configuração você precisa ter uma página do Facebook para vincular aí as suas campanhas, tá? Então, caso você não tenha o seu Instagram conectado, você pode vir aqui e conectar o seu Instagram. E aqui eu sugiro deixar só o WhatsApp, tá? Ou você pode deixar o WhatsApp e o Instagram e isso fica para o seu critério. Tem feito as duas formas e as duas têm funcionado. Você pode deixar aqui como maximizar o número de conversas. E aqui em controle de lance, não é aqui que você coloca o seu orçamento, tá? Muitas pessoas acabam se confundindo. E se você mexe aqui nesse controle de lance, né? Isso, às vezes, acaba travando a sua campanha, tá? Então, na sequência aqui. Aqui em mostrar mais opções não tem nada, né? Você vai manter padrão. E aqui no orçamento diário, você vai mexer. E você vai colocar aqui o valor diário que você deseja, tá? Agora, qual que é o valor diário recomendado? Recomendado. Quanto que você deve investir aqui nos anúncios da sua campanha? Isso fica a seu critério, tá? O ideal é você começar com um valor que faça sentido para você. Vamos dizer assim, uma verba de guerra. Um valor que, vamos dizer assim, não vá prejudicar a sua empresa, né? E à medida que você for sentindo resultados, né? Você aumenta, né? É melhor você começar aí com 20, 30 reais aí por dia. Sei lá, 50. E depois você vai aumentando. À medida que você tem aí um retorno financeiro em cima dessa campanha, tá? Se você quer ver um conteúdo aqui no canal sobre fazer uma projeção de quanto resultado você pode ter deixa aqui nos comentários que quem sabe eu crio um conteúdo sobre isso de acordo ali com o investimento que você tem quanto que você pode ter aí de retorno, tá? Então, aqui você vai mexer aqui o seu orçamento. Vamos dizer que você vai começar aí com 20 reais aí por dia, tá? A campanha pode estar rodando aí quantos dias você definir. Isso fica aí a seu critério, tá? Então, aqui você pode colocar a data de início a data de término da sua campanha, tá? E aqui a gente tem a parte de públicos Vale ressaltar que isso aqui está atualizando, tá? Então, constantemente essa parte aqui de públicos está atualizando Então, tem algumas coisas aqui que talvez o layout seu esteja diferente, tá? Mas, em resumo, é a mesma coisa, tá? Aqui, primeira coisa você vai clicar aqui em mudar para as opções originais de público e vai clicar aqui em usar público original Pronto Agora, que você mudou para o público original você vai colocar localização, idade e gênero, tá? Se não apareceu para você aquela opção de mudar para o público original fica tranquilo mantém dessa forma mesmo que talvez o seu já atualizou e talvez não tenha mais essa opção, tá? mas fica tranquilo fica tranquila Aqui você vai colocar aqui a sua localização, né? Você pode pesquisar aqui a sua cidade, né? Às vezes você vai escrever aqui por exemplo, escrevi São Paulo às vezes não aparece aqui o nome da cidade Então, o que você pode fazer nesse caso? Você pode dar um zoom aqui na cidade e você clica aqui na lateral em adicionar pino coloca em cima de onde você quer e ele vai gerar ali uma quilometragem que você pode definir Ah, quero rodar só em 10 quilômetros aqui da minha localização você pode deixar dessa forma, tá? Você pode definir aqui a questão da idade, né? Pegando o exemplo anterior a gente está criando uma campanha aqui de tráfego pago para casamentos para alcançar noivas você pode colocar aqui de 24 aqui a, sei lá, 55 anos claro, pode ser mais velho, mais novo isso vai aí do seu perfil de cliente gênero, mulheres, né? E aqui nos interesses você pode colocar aqui fotografia de casamento aqui, fotografia de casamento vai pegar todo mundo que tem esse interesse relacionado aqui com fotografia de casamento, tá? Se você quiser colocar um filtro você pode clicar ali em definir com mais detalhes e tem como ali você colocar um filtro ali para esse, um filtro a mais aqui para esse público mas isso aqui eu posso abordar em outro vídeo, tá? Mas é uma possibilidade que você tem, tá? Continuando aqui, pessoal aqui a gente tem os posicionamentos, né? Que você pode decidir onde o seu anúncio vai aparecer, né? Se você clicar aqui em posicionamentos manuais você consegue definir se você quer aparecer só no Facebook só no Instagram ou aqui, tipo, ah, Gustavo, eu criei um vídeo e quero rodar só no Reels então você desmarca todas as outras opções aqui, ó e você deixa apenas no Reels o seu conteúdo, tá? Da mesma forma se você quer rodar só nos Stories da mesma forma se você quer rodar só no Feed, ó deixei aqui só Instagram Reels os outros todos eu desmarquei, tá? Então, esses posicionamentos aqui são os locais onde o seu anúncio ele aparece, tá? Então você pode definir isso, tá? Mas no começo eu sugiro que você deixe marcado aí todos, tá? Porque geralmente quando... se você atua... se você... só esse audience network pode desmarcar mas às vezes quando você coloca muitos filtros nessa parte aqui de posicionamento acaba aí que o seu anúncio ele acaba não tendo uma performance tão boa no início então o ideal é você deixar todos depois você analisa quais deles que trouxeram mais resultado e você pausa aqueles que não trouxeram resultado bom e deixa apenas aqueles que tiveram uma performance ali legal de acordo aí com o esperado, tá? Então vamos lá e aqui pessoal, uma dica extra, tá? pra quem não sabe você pode clicar aqui em mostrar mais opções depois de vir aqui pra parte de posicionamentos na criação da sua campanha e você pode vir aqui em dispositivos móveis e sistemas operacionais específicos você pode editar e mudar aqui os tipos de dispositivo você pode deixar aqui apenas Android ou apenas aqui iOS e você pode vir aqui e pesquisar tipo, ah, eu quero anunciar só pra quem tem iPhone 15 colocar aqui iPhone 15 pronto eu não tô anunciando aqui só pra quem tem iPhone 15 deixa eu ver se iPad ele pega acho que ele pega ah, eu quero anunciar só pra quem tem o iPad aqui de iPad 2022 eu quero anunciar só pra quem tem iPhone 13 enfim e da mesma forma os dispositivos aqui Android tá? aqui pessoal não sugiro que você faça isso no começo, tá? das suas campanhas melhor você se você já tá rodando a campanha há algum tempo você pode vir aqui e fazer um teste mas nesse início, tá? como são muitas variáveis você ainda não acertou a mão geralmente nas suas campanhas tá? sugiro que você não mexa nisso aqui mas você pode colocar, tá? nos meus testes por exemplo de dispositivos aqui Android colocando apenas alguns aparelhos específicos por conjunto de anúncios não funcionou tão bem mas esses pra deixar aqui somente dispositivos iOS funcionou colocar ali iPhone sei lá 12 acima 13 acima funcionou também trouxe um público um pouco mais qualificado né? então é algo interessante que você pode testar né? mas não é uma obrigatoriedade não quer dizer que é isso que vai filtrar ali a questão de renda tá? tem outros vídeos aqui falando só sobre essa questão de filtro por renda mas vale trazer aqui pra vocês essa dica aqui de como segmentar para quem tem determinado aparelho telefônico tá? e avançando pessoal a gente tem a nossa última etapa aqui na criação da campanha tá? que basicamente é a parte do criativo né? onde você vai selecionar ali qual que é o anúncio que vai aparecer para o seu cliente aqui você vai clicar em adicionar mídia vai colocar um vídeo ou imagem se você quiser criar um carrossel você vai mudar aqui na parte de formato e vai clicar aqui em carrossel mas não tem segredo vou fazer rapidinho aqui adicionar imagem vou selecionar uma imagem qualquer aqui de teste tá? só para a gente avançar aqui sempre deixar como original para ele não cortar aqui a sua imagem tá vendo que ele está cortando aqui deixa como original os três como original aqui ele vai dar algumas sugestões de aprimoramento eu deixo todos eles desmarcados tá? tem mais alguns escondidos aqui que eu gosto de deixar desativado tá? esses de música de brilho eu deixo todos desativados e aqui eu vou colocar aqui um texto principal tá? pode gerar esse texto no chat GPT você pode escrever assim crie um texto pegando um exemplo que a gente está utilizando de tráfego pago para casamentos tráfego pago para noivas você pode colocar crie uma copy para eu anunciar no Facebook Ads o serviço de fotografia de casamento para noivas e pode colocar mais informações ele vai gerar um texto você pode até escrever gere um texto de três linhas com tais e tais características então é algo que pode facilitar muito no título eu sugiro que você coloque uma chamada para a ação a descrição é um complemento que aparece aqui na parte de baixo tá? então nessa parte aqui de título textos eu não vou me alongar muito se você quiser um conteúdo apenas sobre isso pessoal deixa aqui nos comentários tá? e por último a gente tem aqui a parte do modelo de mensagem que você pode editar aqui para você receber esse aqui é o texto que o cliente vai enviar para você não é o texto que o cliente ele vai ver também mas esse aqui não é um texto que você vai falar com o cliente tá? esse mensagem pronta que é o texto que o cliente vai enviar para você você pode colocar ali olá, tudo bem? vim pelo anúncio e tem mais quero mais informações né? e feito isso pessoal você pode revisar aqui as imagens ver se está tudo certo ele mostra aqui uma prévia para você revisar aqui os textos ver se está tudo certinho feito isso você vai clicar aqui em publicar depois disso a sua campanha vai entrar em análise e até 24 horas vai começar a rodar agora eu vou compartilhar com vocês aqui qual que é o panorama geral o que é esperado ali na hora de você criar aí a sua a sua campanha tá? o que é o ideal? tá? o ideal é que dentro aí de 24 horas você já tenha aí uma mensagem né? depois que sua campanha começou a rodar né? dentro de 24 horas você já começa a ter a primeira pelo menos aí uma mensagem dentro desse período de 24 horas isso é um sinal muito positivo tá? agora passou aí 48 horas sua campanha não teve nenhuma mensagem é bom você ficar já atento passou aí sei lá 72 horas 3 dias não teve nenhuma mensagem sugiro que você pause essa campanha e crie outra ou cria ou se você já souber duplicar ali o anúncio duplica ali o anúncio coloca um outro anúncio de teste que provavelmente é que ele não funcionou muito bem ou o público tá errado de alguma forma então se você está buscando um pouco mais de conhecimento se você quer estar buscando ter um acompanhamento um pouco mais próximo tem aqui abaixo o link da minha mentoria ou você pode delegar esse serviço para uma empresa ou você pode ter acesso a um treinamento completo de tráfego pago para empresários tem algumas aulas específicas para fotógrafos então tem um link aqui abaixo na descrição você pode clicar se inscrever valores aí super acessíveis então tenho certeza que pode agregar muito aí na sua empresa então se você gostou desse conteúdo deixe seu like deixe seu comentário compartilha deixe sua dúvida deixe aqui a sua dificuldade deixe aqui conta um pouco sobre o seu negócio sobre aquilo que você tem feito sobre as suas dificuldades aquilo que você já fez deu certo aquilo que não deu certo comenta aqui a sugestão de vídeo que você gostaria aqui no canal também que eu tenho certeza que isso pode ajudar e outras pessoas também que estão quem sabe passando por essa mesma dificuldade então te vejo no próximo vídeo até mais